Oi, bom dia! Acho que é muito legal as pessoas terem contato com o esporte. Eu estou no esporte desde os 7 anos de idade, então acho que isso fez muita diferença na minha vida. Acho que as pessoas se tornam as pessoas melhores através do esporte, tendo esse contato. Mesmo se elas não forem atletas de alto nível, mas só de ter esse contato, essa convivência com outras pessoas, outras crianças. E é muito interessante. E essa iniciativa do Sesc de colocar atletas com destaque para mostrar um pouquinho do atletismo para as pessoas terem essa convivência. Acho que é super importante, quem sabe, para um desperto nas crianças, essa vontade de estar dentro do esporte e ser uma profissão mesmo. Nós estamos no início de um novo ano, 2013. Quais são as expectativas? Quais são os seus planos para 2013? Bom, 2013 já vai começar cedo as competições. Em janeiro, dia 18 de janeiro já é minha primeira competição. Então já estou treinando forte, não tive Natal, Ano Novo. Foi tudo treinando mesmo. Foi só no dia mesmo que eu dei aquela paradinha. Deve ficar um pouquinho com a família, mas passei treinando porque já tem competições aí pela frente. E a principal competição do ano é o Mundial, que vai ser em agosto em Moscou, na Rússia. Então é o principal objetivo, é o Mundial. Mas tem muitas outras competições aí pela frente para buscar bons resultados e buscar boas marcas. Com relação à Olimpíada, já existe algum preparo de forma especial? Eu acho que tem que ir pensando a cada ano. Esse ano eu estou pensando no Mundial, em ter uma consistência na minha técnica, buscar melhores resultados. É mais para frente pensar em 2016. Mas eu continuo, sim, até 2016. Mas o pensamento agora é para o Mundial. Prazer em ter você conosco. Muito sucesso. Obrigada. Jornal DBC Web